A Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara realizou audiência pública com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Parlamentares da comissão queriam ouvir do ministro detalhes sobre os planos e a agenda do ministério para os próximos anos. De acordo com o ministro, o trabalho inicial desde o início deste ano é a atualização do Cadastro Único, instrumento que identifica as famílias de baixa renda para inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda. O Cadastro Único, ele é eficiente, ele é bem feito, ele permite que a gente possa direcionar as várias políticas de forma assertiva, eficiente. E o Brasil quer alcançar isso. É rápido? Não, não é rápido. Nós fizemos um plano, nós estávamos ali com pessoas desde 2016, 2017, sem atualizar o cadastro, outras que entraram, que também precisa resolver algumas inconsistências, enfim. E o que desejamos? Chegar novembro, dezembro, com um cadastro eficiente. De acordo com dados do ministério, existem aproximadamente 90 milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único, e 32 programas de assistência social e redistribuição de renda. Entre eles, o Bolsa Família, que foi recriado este ano, aprovada recentemente pela Câmara e encaminhada ao Senado. Outra preocupação do governo, segundo o ministro Wellington Dias, é o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, presente em todo o Brasil e que oferta serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Pouca gente tem noção da importância que ela tem, é mais conhecida a rede do SUS, a rede da educação, mas é uma rede com mais de 12 mil unidades em todo o país, cerca de 370 mil profissionais da melhor qualidade, são assistentes sociais, psicólogos, cadastradores. Para o deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social passa também pela melhor remuneração dos profissionais da área. O deputado defendeu a aprovação da proposta que garante um piso salarial para a categoria. Então, assistentes sociais em nossa nação ganha pouco, tem desrespeito e vivem até hoje como verdadeiros insistentes sociais. E assim como lutamos pelo piso salarial da enfermagem, essa comissão, essa casa vai lutar com toda a sua força para conseguir que o governo e vossa excelência nos ajudem no piso salarial desta equipe maravilhosa de assistentes sociais. A proposta determina que o salário do assistente social seja de 5.500 reais para a jornada de 30 horas semanais. O texto já foi aprovado pela Comissão de Previdência e segue para a análise da Comissão de Trabalho da Câmara.